Opa galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu já trago pra vocês o jogo Stick of Titan. Como vocês podem ver, é uma paródia aí do Attack on Titan. É um jogo paródico, um jogo... Vamos dizer assim, um jogo cômico, né? Temos aqui as missões. Temos aqui a... bônus, vamos ver esse bônus aqui. Temos aqui os mônus galera. A rocha, a luta livre, o sonho, o novo cabo, o disparo, eu tenho aqui as brincadeiras aqui. Então vamos ver aqui, transformação. Superior, modo normal. Tá? Você direciona onde você... na onde você clicar, seu personagem vai pular. Se você arrastar pra cima... É. Estou voando aqui, loucamente, não sei. Nossa, e os titãs aqui? Olha. Foi comido, opa. Tentar novamente aqui, eu perdi, galera. Não entendi muito a jogabilidade inicialmente, vamos lá. Vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa. Você tem que dar o dash aqui. Pra cada lado dar um dash. Ah, o titã aqui pareceu mais um paquimento. Ah, matei um, matei um, galera. É difícil. Esse negócio vai ficar aparecendo na frente mesmo. Matei um aqui, mas é bem difícil. Tem que direcionar... Vamos lá, vou tentar aqui mostrar pra vocês. Isso aqui vai... Mano, infelizmente o meu celular é muito ruim, horrível. Nossa. Eu matei e morri logo depois, galera. Vamos pro outro modo aqui. Isso aqui vai ficar aparecendo toda hora, galera. Pra você ver como o meu celular é tão ruim que não roda um jogo de Stigman. Não é brincadeira, não roda mesmo. É horrível. Mas vamos lá. Tem a brincadeira aqui, a zoeira cômica do... Caramba, vai ficar aparecendo toda hora. Pô, não é possível. Vamos aqui pro... Do jantar. Tem uma brincadeira aqui. Vamos aqui para a besta. Aí tem a vida da titã. Nossa senhora. Ah, ele virou titã agora. E me matou. Vamos aqui... Destruidor. Modo normal. É um jogo bem... Cômico. Ah, eu sou o titã, galera. Eu tenho que destruir a muralha. Eu tenho que destruir a muralha. Só dar o dash na muralha que eu destruo ela. Clicar na muralha, né? Eu morri. Titãs me mataram. Vamos aqui... Tentar novamente. Tem algumas missões... Várias missões aqui. Um jogo bem simples. Se bem, Stigman é uma paródia, tá, galera? Não é pra levar sério. Mas é brincalhão pra quem é fã e ainda tá contado. Mas pelo menos gostar, achar legal a paródia, né? Negócio bem cômico, na verdade. Já consegui pontos aqui. Matei alguns. Tô matando várias pessoas, várias... Tô vencendo. Aí, basicamente, esses caras vão ferrar comigo, porque é me atrapalhando. Mas eu posso atacar as coisas neles, né? Tô quase me ok. Eu vou destruir os caras que estão vindo pra aqui. E ali tá a minha vida de titã, né? Passei. Acabou o tempo, eu sobrevi e destruí a maior parte da cidade. Vamos ver uma última, uma última. Mas tem várias modas aqui. São várias missões diferentes, galera. Com vários estilos e temas diferentes. Que porca dessa. Além de ter anúncios, tá travando bastante o jogo. Mas eu acho que isso é porque está online. Então, pra você ter uma experiência melhor, jogue o offline, beleza? Você só pega e desligue a fai quando for jogar. Você é um pistoleiro, destruidor, minha armadura. Besta, Besta, Baseball. Tem várias aqui, ó. O grande defender. Derrote os titãs, os corpos voam alto. Desespero contra cinco. É as brincadeiras, né? Dos episódios aqui. A zoação do... Transformação, galera. Vamos aqui, né? Transformação. Modo normal aqui. Nossa. Que que é isso? Não entendi isso. Não entendi esse modo aqui. Não sei nem de que parou. Partiu. Stick of Titan, galera. Vocês baixam gratuito. Vamos aqui pra... Tela... Injeção, só de atleta, ativadores. Pistão, um enorme. Controle, Besta, minha armadura. Minha armadura. Vamos ver. Minha armadura aqui. Ah, eu sou o Titã. Vou derrotar uns carinhas aqui. Dar uma surra neles. E aí tem minha vida. Eu tenho que... Tem que clicar nos titãs, tá, galera? Pra você acertar eles. Eu vou perder. Eu vou morrer. Falei miseravelmente. Mas... É um bagulho... Paródia, né? Tem centenas e centenas de... Algumas missões. Várias missões. De paródias. Que você vai... Se você for bem fã de carteirinha. Você vai lembrar. Falar. Ah, zoeira daquele episódio, tá? Tem umas coisas assim. Bom, galera. Esse jogo tem muito anúncio. É um defeito. Mas jogando offline. Que ele diz que soma os anúncios. É outra paródia aí. Então, para celular. É um jogo gratuito. Se vocês quiserem, vocês baixem. Stick of Titan. É só pesquisar lá na Postor. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do jogo, clica no gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, beleza? Joga os novos vídeos, novos todos os dias. Beleza? Falou. E se você não é inscrito no canal. Tchau.